O Marco Antônio Vila, que já foi crítico ferrenho do ex-presidente Lula e também do Bolsonaro, ele colocou ali uma fala muito interessante hoje. Ele falou que nós estamos vivendo em um país teocrático, que não é mais democrático, seria a teocracia, que vale a lei da igreja, a lei da Bíblia, a lei do Alcorão. Porque nós sabemos que existem alguns países que vivem sobre essa égide, no caso, a Arábia Saudita, o Irã, muitos países que vivem ali na lei da religião. A religião impõe, eu sou dessa religião e quero impor a minha ideia a você. E você tem que acreditar nisso. É o conto de Aya, eu estou assistindo essa série, baseada no livro, o conto de Aya, onde mostra um país dominado pela religião. Os governantes são os religiosos e que obrigam as mulheres. Aí você vê mulher morta, mulher estuprada, gays assassinados. É isso. No Estado religioso é isso. Como lá no Irã, lá na Arábia Saudita, que amarram o gay, amarram, colocam o plástico e jogam dentro do mar. Entende? Essa coisa é cruel. E hoje o Marco Antônio Vila chamou a atenção quando ele disse que o Malafaia é o Ayatolá brasileiro. É o Ayatolá. É aquele camarada líder religioso que incita uns contra os outros. Vamos ver a fala do Marco Antônio Vila aqui no Critica Brasil e depois do Marco Antônio, o comentário do Vitor. Diz o Malafaia. É inacreditável a crueldade, a perversidade. O quão cruel e abjeto é Silas Malafaia. É inacreditável. Ele surpreende a gente. Ele chega a um nível de crueldade que a gente fala, não, agora é o máximo. Não é. Amanhã ele fala uma coisa pior. E assim sucessivamente. E mentindo, 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 mentindo. Como dizendo que a esquerda retirou do projeto que é para proteger o estuprador. O PL do seu deputado é que protege o estuprador e mata uma criança que pode ter sido estuprada por um parente, um vizinho, alguém próximo. Tenha, por exemplo, em tantos casos assim, 12 anos. Ela não vai falar para os pais. Mas nem sabe, muitas vezes, que está grávida. Aí, muitas vezes, lá na frente, é que ela descobre que está grávida, muitas vezes, sem querer, porque um vizinho falou, olha, leva ela ao posto de saúde. E aí está numa situação que tem que ser feito o aborto. E passou o prazo, o prazo determinado pela legislação. Mas é caso de estupro. Não é nenhuma escolha. Ela foi estuprada. Ela não pode ser mãe não querendo ser mãe. E nem tem condições de ser mãe. E até na questão física. O número de crianças, crianças e pré-adolescentes, meninas que morrem por esse tipo de estupro, que não tem condições de gerar, pelo seu desenvolvimento. Fiz enorme. As que conseguem gerar é coisa de 1%. Os números são terríveis, devastadores sobre isso. E aí, nessa situação, ela chega, ela foi estuprada. Aí, ela é obrigada, segundo os sócios, e segundo o Malafaia, a ter a criança. E aí, não vai ter condições de gerar, não tem problema, doa. Então, é como se fosse uma mercadoria. É de uma crueldade tão grande, tão grande. E eles falam, nem ficam corados. O Silas, porque está pensando nisso, e encheu o bolso. É bilionário. Bilionário. E as pessoas têm medo. Os políticos, esses políticos chifrês que tem, de Malafaia e de Caterva. Agora, foi muito bom esse projeto de lei. Todo o barulho, por incrível que pareça, a maldade e a crueldade de Malafaia e sua Caterva, através dos sócios, que é um pau mandado. É um pobre coitado, um pau mandado no Malafaia. Porque o Brasil acordou. Só que é uma crueldade. É um verdadeiro absurdo. Nós estamos chegando a um ponto que a teocracia está tomando o poder no Brasil. Nós não somos mais uma república federativa do Brasil. É uma república teocrática do Brasil. E o Silas Malafaia, nosso Oiatola Comeine, ele manda a sua turma apresentar coisas criminosas como essa. É um crime contra a nossa nacionalidade. É um crime contra milhões de crianças, milhões de mulheres. E num país do feminicídio. É por isso que esse é um projeto de lei do estupro. Então, quem está com o Bolsonaro, está com o PL do estupro. Isso é importante lembrar. Quem está com essa gentalha, com essa Caterva, está com a PL do estupro. Não vai falar assim, não, eu estou com o Bolsonaro, pero, pero não, mucho, não, não sei o quê. Não, você está com essa gentalha. Não adianta ter diversar. O que você acha da fala dele e o que você vê desse momento que a gente está vivendo no Brasil? Você concorda que é uma espécie de teocracia? Concordo que a gente está caminhando para isso. A gente está caminhando para isso. O Brasil, em breve, vai ser um país evangélico. Segundo os dados que a gente tem, em oito anos, em 2032, os evangélicos já vão ter superado os católicos. Ou seja, a gente vai ser um país de maioria evangélica. E quem é que cresce entre os evangélicos? Não são as igrejas evangélicas tradicionais, não é? Anglicana, presbiteriana. Essa igreja não tem um crescimento muito grande. O crescimento se concentra principalmente nos evangélicos neopentecostais. Justamente esses grupos religiosos que estão organizados politicamente para tomar o poder e se impor politicamente. E aí vamos dar nomes aqui. Assembleia de Deus, Igreja Universal. Essas igrejas estão organizadas politicamente. A Igreja Universal tem partido político. É republicanos. É dela. Ex-prefeito do Rio de Janeiro e ex-senador Marcelo Crivella era o bispo da Universal que virou senador e virou prefeito do Rio de Janeiro. Então isso não é uma coincidência. Há um projeto de poder desses grupos organizados politicamente. Veja que eu não estou falando de dois evangélicos como um todo, até porque você tem aí 30% dos evangélicos, por exemplo, que gostam, que apoiem o governo Lula. Mas você tem 70% que é contra o governo Lula, que defende o Bolsonaro, que defende essas pautas todas. A gente, sim, a meu ver, está caminhando para uma teocracia. Ou esse fenômeno vai se reverter agora, em diante, ou a gente está caminhando, sim, para uma situação onde a gente vai ter que se curvar a interpretação de determinados grupos religiosos. De repente, um grupo evangélico vai começar a perseguir outro grupo evangélico. Como, aliás, já começa a perseguir os cristãos do Brasil, sim. Mas sabe quem está perseguindo os cristãos do Brasil? Outros cristãos dentro das igrejas. É o cristão evangélico que vota no Lula, que está sendo perseguido dentro da sua própria igreja. Isso está ocorrendo. Tem reportagem, tem documentário da BBC que retrata isso. Joguem no Google aí. Evangélicos sendo perseguidos no Brasil. Vocês vão ver quem está perseguindo. Então, ou a gente freia esse fenômeno urgentemente, o quanto antes, ou a gente caminha, sim, para uma teocracia. Eles vão se impor politicamente, chegar à presidência, ao STF. O Congresso já está ficando boa parte na mão deles. Vou lembrar que o PL, o partido de Bolsonaro, que é o partido mais ligado a esse fenômeno, tem 99 deputados. 20% do total de deputados são deles. Então, a gente já está a um passo de uma teocracia. Se a gente não frear esse fenômeno aí, a gente vai viver isso em breve. Precisa de sociologia nas escolas, precisa de filosofia nas escolas, precisa que se debata, precisa que as pessoas estudem, tenham acesso à cultura geral. Essa cultura de estudar. Nem estudar a Bíblia, porque nem a Bíblia o pessoal estuda. Sabe a coisa que você escutar o pastor falar e achar que aquilo ali é uma verdade e não estudar nada, tende a levar esse tipo de absurdos aí. Porque vai falar, o pessoal lê só a Bíblia. Não, o pessoal não lê nem a Bíblia. O pessoal não lê história, não lê sociologia, não lê política, não lê literatura, não lê nada. Então, se a gente não tem uma boa educação para tentar promover uma reflexão, uma crítica na sociedade, infelizmente, a gente tem esse evangelistão, que é para onde a gente está caminhando. Evangelistão que lembra muito a Afeganistão. Olha, essa situação... Eu fico pensando o seguinte, por que quando o evangélico, o católico religioso toma o poder, por que ele não se iguala àquele que deveria ser o objeto de adoração dele? Por exemplo, quando o evangélico toma o poder, ele é evangélico, que vem de evangelho, que é de Jesus. Por que ele não se iguala a Jesus? Que era? Ele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês, né, são completamente diferentes. Jesus era manso, humilde de coração, dizia, não matar, não roubem, não batem na pessoa, era contra a violência, era a favor da minoria, ali, ele dizia, não matem a adúltera. Onde está o adúltero? Era crítico da religião. Jesus era tudo aquilo que esses religiosos são contra. Aí eu fico pensando, por que o cara que recebe o poder, o religioso que recebe o poder, não vira o objeto do seu culto. Ao contrário disso, vira o objeto do anticulto. É como se fosse o anticristo. Porque uma pessoa que pega o poder, se diz cristão, e faz tudo o que Cristo disse para não fazer, não é possível que as pessoas não compreendam isso. Não é? É da mesma coisa lá, naquele no Aérea Tolar. Quando Maomé falava da paz, encontre a paz, a submissão. Quando os caras assumem o poder, guerra, pega, mata. É incrível. Quando a pessoa assume o poder, esquece de tudo aquilo. Parece, ao que tudo indica, que só querem a religião para tomar o poder. E depois que tomam o poder, o seu ego, o seu machismo, o seu preconceito, o seu ódio, colocam para fora. Usam a religião para chegar no poder. E quando chegam, se tornam satanás, diabo, leviatã, tudo aquilo que a religião te fala ao contrário. Estranho. Só para isso. É um mero instrumento de manipulação política. É isso que, infelizmente, tanta gente não percebe. Tem a sua fé manipulada, muitas vezes de boa vontade. Muitas pessoas não estão ali porque são maldosas, porque são misógenas, porque desejam o mal do outro. Não. Tem a sua fé manipulada por esses pastores picaretas, esses pastores manipuladores da fé alheia. A gente tem que fazer alguma coisa enquanto sociedade para poder coibir isso. Eu acho que a melhor saída para isso é você ter uma educação reflexiva, crítica, que tenha sociologia e filosofia nas escolas para a gente poder discutir esses assuntos. É por isso que esse pessoal tem tanto medo de sociologia e filosofia nas escolas. Malafaia é um fiel seguidor do Bolsonaro. Ele é mais fiel ao Bolsonaro do que a qualquer Deus que ele diz que segue. Porque ele não segue. Não tem nada a ver. Malafaia hoje se tornou o cabo eleitoral maior do Bolsonaro. É o ayatolá brasileiro. É aquele camarada que incita o ódio, que inventa, exagera. Todo mundo... E ele chama esquerda de maldita, esquerda lixo. começa a falar como se esquerda fosse alguma coisa que ele pode pegar. Ele não percebe que são milhões de pessoas que pensam diferente dele. E todos aqueles que pensam diferente dele, ele chama de lixo. Veja, o que sai da boca desse homem só sai coisa ruim. Malafaia não tem uma palavra de conforto, de carinho. É uma pessoa desalmada, uma pessoa cruel, impiedosa. aliás, olhei o jornal uma vez que a Marília Gabriela teria dito que quando ela entrevistou o Malafaia, disse assim, o que você achou dele? É uma pessoa impiedosa. Impiedosa. Uma pessoa que é impiedosa jamais deve ser seguidor de Jesus Cristo, porque Jesus ensinou a piedade. Vocês não sabem o que é um país religioso, o que é um país sobre a teocracia. Está lá o Afeganistão, aonde morre homem, meninas são estupradas, mulheres são massacradas pela religião que impera ali. A teocracia nunca é legal, porque não é Deus que governa. São os homens que governam dizendo que é Deus. Deus não governa nada. Deus deixou aqui o homem e a mulher. Se Deus existe, a Bíblia diz que ele deixou a inteligência para nós. A inteligência para a gente ser bem inteligente e saber que essas porcarias não têm nada a ver com Deus. não falam com Deus, não são de Deus, nunca viram Deus e talvez nunca irão para o lugar onde dizem que os pobres irão se depois se salvarem. É mentira? Você vai acreditar nesses canalhas? A Bíblia diz e se tu, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto e teu Deus vai te ouvir. Você precisa estar aplaudindo o imbecil no meio da igreja? Ah, é para ser... Precisa disso. Você não precisa disso. Você não precisa ficar se ajoelhando, levando cruz, ali fazendo procissão. Você não precisa de lencinho da liberdade. Você não precisa de água venta, de água consagrada, de óleo ungido, de moeda do Senhor, de lenço consagrado, de vassoura mágica, de beija no pé de ninguém. Nada disso é verdade. tudo isso é manipulação, é mentira, é engano, é engodo. Ora, essa, pessoal, acorda, esse negócio de pegamento, vai lá, olha, a rosinha consagrada, a água do Rio Jordão, para Jesus, nenhum lugar foi considerado sagrado. Encontre um versículo de Jesus dizendo este lugar é sagrado. Mentira! Eles mentem e ainda aparecem na... Olha, a nossa viagem para a cidade santa vai ser tal dia. Aí engana todo mundo, lá vai o pacote, lá vai a pessoa fica rica. Não existe cidade santa, existe corpo santo, existe atitude consagrada. Quer que as pessoas sigam a tua religião? Dê o teu exemplo, dê o teu testemunho de homem honesto, de verdadeiro, de uma pessoa que faz o bem, que não quer mal ao próximo. Lá na Bíblia, Vitor, na Bíblia, no livro de Jó, diz um versículo que diz, e Jó, a Bíblia diz que Jó vivia na terra de Uz. E um dia, a história diz assim, e Satanás foi ter com Deus. E Deus disse, viste, meu servo Jó, homem fiel, bondoso, reto, que não se desvia para o mal. Veja, quais são as qualidades de um servo de Deus de verdade? É ser um machista? É ser um bolsonarista? É fazer campanha contra as mulheres? É chamar a mulher de vagabunda? É querer que mulher estuprada pegue 20 anos e o estuprador fique rindo da cara dela? É o homem que abandona o seu lar e deixa a mulher cuidando dos filhos? É isso? É um pastor no meio da igreja que fica pedindo dinheiro? Dízimo? Anda no carrão e o fiel se lasca? Anda se exibindo? Não é? Se mostrando com o relogião, com o carrão? É isso? Não. Ele disse, homem íntegro, fiel, temente a Deus e que não se desvia para o mal. Essa é a característica do homem. Está dentro de você. Pare de ser otário de ir para a igreja e aplaudir o pastor que está enriquecendo através da tua oferta e gritando o mito e votando no canalha desse. Pronto? Falei. Lavei minha alma, graças a Deus. É bom falar essas coisas todas que a gente quer falar, né? E falar sem papa na língua, porque a frustração... Mas deixa eles serem governantes, deixa a teocracia e a governar para ver se eles vão deixar eu falar. Com certeza não. O canal vai ser banido em um mês, no máximo. Eu acho... É. Em um mês... Ainda vão me pinturar assim, ó. Comunista, desgraçado. Morte aos comunistas. É.